O que é? O que? Pra mim Que bombada você decidiu fazer frango? Tô com fome Mas poderia comer besteira Não tem nada aqui de besteira Ah, então você tá comendo frango Por que não tem nada de besteira É bom saber, né Vídeo novo se iniciando, eu tô com o coronário O Donald tá aí, vamos treinar, pai? Bora, bora, vamos, vamos, Médio. Bora, bora. Faz de pré-treino, cara? Não, não. Uma dose, cara. Nossa, mano, se o pré-treino dá, é sério, dá um zoado em mim, velho. Ó, o Médio não gosta de pré-treino, mas se você tomar, ele toma. Nossa, tá. Vamos lá, pô. Você vai tomar. Vai, 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 vai. Vai, durma, cara. Você dorme, Médio? Não, é, para. Não, vamos tomar com vodka, então? Vamos, vamos, Médio. Eu tomo só o pré-treino e você toma com vodka. Não, não, não. Já eu fomei esse, cara. Um rolinho só de vodka. Vai ter vodka na onde, pai? Ah, você não tem aqui, não? Olha o cara dele. Eu sei entender o que você tem. Mentira, eu sei. Sabe onde eu peguei essa aqui, pai? Aonde? Olha o show do Pin lá, né? Nossa. Caralho, essa é Green, né? É Green, como é que chama essa? Green Guzzi, né? Ah, essa vodka nem tem gosto de vodka, cara. É puro ou derrota? Olha como é que o cara vem, mano. Não, acabou em vodka, né? É uma colatra, mano. Vai te dar um cheirinho. Você já tremendo aqui nesse cara, é muito louco. Pra treino com vodka? Mas você é alcoólatra mesmo, você fica... Ex-alcoólatra. Eu nem consigo beber mais. Vamos? Ex-alcoólatra? Ex-alcoólatra. Ex-alcoólatra. Saberam que é o último rolê, você não arrumou nada, bebê. Por isso. Que o rolê, inventar de beber, passei mal, deletou. Semana passada, você já conseguiu sair do alcoolismo em uma semana? Em uma semana, não. Na verdade, tinha saído do alcoolismo. Aí veio a abstinência, aí eu me tremi tudo, fui pra cachaça, passei mal, vomitei tudo. E o Lolo, parou? Parei. Lembra aquele cara? Mal, lembra, lembra aquele cara? Que caralho. Não, para, o Lolo? Não. O Lolo? Ah, você foi de frescura. Mas também não comeu ninguém. Pode gravar na cara dele, não comeu ninguém. Esse cara não comeu ninguém. Esse não, ele foi, passou com ele? Passou? Foi no Folia, nós bolou, hein? Folia, ela jogou o cara, hein? Todo mundo aqui, jogador. Aquela pulseirinha, aquela pulseirinha dourada que o Togo arrumou pra nós lá. Ultra diamante, assim, o... Lembra aquela pulseirinha do Kevin? As meninas achando que era o Kevin, cara. Peguei mais as meninas falando que era o Kevin. É foda, o cara tem estilo, né? É que eu tava lá fora, os caras vinham e tiravam a foto. Aí as meninas ficavam olhando, né? Pô, você é você que é o Kevin? Aí eu olhava assim, as meninas mais bonitinhas, eu sou eu mesmo, né? Olha isso, velho. As meninas novos se iniciando, tem contador de história, tem like. Vai tomar pré-treino? Mas bagulho é zoado em mim, é sério. Não, não é não, é pré-treino normal, cara. É forte, mano. É não, é forte, velho? É forte, velho. Eu passei mal feito. Não, é sério mesmo, não é perigo, não. Mas é que eu coloquei, eu te envenenei, velho. O que eu vou saber? Eu consegui dar drogado a última vez que eu tomei. Foi aquele dia que tava, acho, que o brinquedo tava... Vai tomar pré-treino hoje, com vodka mesmo? Pode tá. Já vai, tô na merda, do jeito que você quiser dar essa porra agora, nós estamos... Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão. Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão. Shape inexplicável, com toque de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver. Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês. Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei. Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Não, eu achei que tava zoando, era uma novela. Que novela? Era uma novela. Nossa, mano. Também achei que ele tava zoando. A galera fala dos meus pré-treino, mas sai desde o vídeo 1, velho. Não, mas tu pode pôr um pouquinho no meu, velho. Isso aqui é o quê? Qualquer coisa, mas pôr um pouquinho. Pode pôr água, melhor. Pode tomar álcool pra ir treinar. Olha essa porra então, vai. Isso aqui ele quer colocar vodka, ele não quer dinheiro, ele quer colocar no mano. Tem certeza que você tem que colocar água. Põe essa caceta aí, vai, vamos lá. Mas é isso aqui. Oh, o cheiro disso aqui é... Não, eu só tô aceitando também, porque isso aqui, isso é uma Smirnoff, mano. Não dá pra saber se é Smirnoff ou não. Claro, mas alguém é de cheiro de cana. Mano, é... Mano, você fala pra outro parar. Tá bom, tá bom, tá bom. Se mistura, como é que é isso? E como é que é, então? É isso que eu tô pensando. Não faça isso em casa, eu não tô... É, mano, pelo amor de Deus. Mas é todo mundo aqui é maior de idade, todo mundo aqui sabe o que tá fazendo. Todo mundo que tá brincando e ninguém ia fazer nada. É só uma brincadeira que faz que eu vou me fuder. Eu acho que é vermelho. Um pouquinho já. Pode pôr, pode pôr, vai, tem que pôr. Vamos ver o gosto. Eu acho que o pré-trainer é tão forte que vai quebrar o gosto da vodka. Também acho. O gosto, todo pré-trainer o gosto é forte. Só vira, rapaz, pra eu sentir o gosto. Não, não. Vamos experimentar, pô. É, eu gosto do pré-trainer pra eu igual vim. Eu tenho que ir apreciando. Pô, caralho, ficou da hora. Fermenta aí. É que eu não tomei com água. Deixa eu ver com água. Deixa eu ver com água. Fermenta aí, meu amor de Deus. Ô, Mad, para de ser virgem, Mad. Não dá pra sentir o gosto da vodka. Não dá pra sentir o gosto da vodka. Você tomou umas injeção aí. Deixa eu ver esse aqui. Olha lá a cara do tubo. Deixa eu ver a diferença. Deixa eu montar o meu, cara. Olha o choque do Mad. Mano, eu acho que com vodka como é gostoso. Experimenta, mano. É só o gole, vai ter boiola, vai. Só o golinho, só o golinho. Usa o trem bononi pra comer esse vodka. Ah. Pra sentir o gosto, cara. Suado. Você não tem gosto. Essa cara do menino. Não é melhor coisa ser. Vai com gosto da vodka. Vai com gosto da vodka. Aí, ó. Com brinde aí, né, pai? Caralho. Tem rolê hoje? Vai com nós com rolê, mãe? Vou ver. E aí, meu carro tá abandonado lá. Deixa eu comer antes. Os caras aí treinaram. Curtiu o pré-treino? Mas eu tô agora meio zoado. Pergunta pro Mad se eu curti o pré-treino. Poxa, tava pegando mais que eu lá, mano. Deu uma força. Só que agora eu tô esquisito do estômago. Tem que comer. Eu não sei se eu quero cagar, só quero vomitar. Eu tô na dúvida dos dois. Cagar, tá dando. E aí, tomou o pré-treino outro, né? Tomei o piscote. Mas e aí, pai? Qual a novidade? A novidade é que nós estamos no pump, né? Não, pai. O alemão aí que nós... Ah, o alemão, né, pô? Segundo morador da casa? O alemão vai falar hoje lá comigo lá. Segundo morador da casa. Vai dormir os dois juntos. Será que vai dar bom? O alemão é de boa, mas... Será que é de boa? Será? Será que não vai agarrar ninguém? Encontramos... Eu encontrei, na realidade. Vocês viram no vídeo anterior, um menino vindo até em casa pedindo ajuda, né? Pô, tu, guru, eu tô desempregado e tal. Eu... Felas, eu não sei o que dizer. Eu... Tipo assim... Eu postei um vídeo no Facebook falando que eu não tô pronto pra ir pro céu ainda, né? Pelo fato... Que minha mente ainda tem maldade no coração, né? E pra eu ir pro céu, pra irmos pro céu, a nossa mente e o nosso coração tem que estar livre de maldade, né? Então eu vejo diversas pessoas, acho que na oração, pedindo pra Deus, Deus, por que que você me deixou paraplético e o meu vizinho tá andando? Deus, por que isso, por que aquilo? Muitas pessoas vêm até mim com aquele olhar de tipo, o Toguro tem que me ajudar. Só que eu não consigo ajudar todas as pessoas, eu sou um ser humano e eu tenho uma opinião e uma visão e um... algo da minha vida, sabe? E eu não queria que vocês me julgassem por isso. Eu que vou atrás de vocês, Felas. Tipo assim, quando a energia bate, eu vi o alemão duas vezes na academia. O alemão, ô alemão, você treina? O alemão falou, treina. Você quer competir, pô? Sonho competir e tal. Trabalho de segurança, né? E... Pô, até queria oportunidade. Eu falei, alemão, você mora com quem? Mora eu e minha mãe só. Falei, alemão, vamos pra casa? Ele falou, pô, mano, meu sonho. O alemão tá vindo ali, ó. Então, galera, em nenhum momento ele chegou em mim pedindo. Né? O alemão tá com as coisas dele ali, ó. Era eu no passado, velho. Tá mais velho aqui do que tá agora. O meu irmão tava rodando sem óleo nessa época, mano. Tô rodando sem óleo. Tá, porra, o bichão tava... Não, que... Seguinte, primeiro morador, segundo morador, foi ele que pediu pra nós ou eu que cheguei nele? É, ele chegou nele. Falei, vamos. Ele falou, vamos. Entrou dentro de uma ela já, e aí, sacou da peita. E merece sentir a energia do menino? Merece. Médio, você sente a energia do alemão, merece? Gente boa, ele. Gente boa, trabalhador, né? Chega aí, alemão. Alemão lá, todo cismado. Falou que vai tá no shape, vai botar o shape, falou que vai competir. Então, o alemão é o primeiro atleta que vai passar uma temporada na casa e só vai embora quando competir, pai. Nunca competiu na vida? Nunca competi. Seu sonho é subir no MCZ? Meu sonho é subir no MCZ. E vai subir agora, nesse oportuno de ódio, pai? O sininho do Big Brother lá, manja? Tá muito do Big Brother. Primeiro convocado do Big Brother aí, pai. Você já viu a casa pelo Instagram lá? Já, já. Pelo Instagram é a casa do Toto, mano. E você trampa onde? Pertinho da País? Eu trampa aqui, pertinho, cegado. Você tem cara de playboy, pai. Só a cara, velho. Só a cara, né? A realidade é outra? A realidade é da favela, velho. Você trampa do quê? A realidade é da quebrada. Segurança. Entendeu, galera? Muita gente olha pro alemão e fala que o alemão é filho de papai, não parece? Poxa, eu mesmo, na minha época, eu era pequeno, sofria preconceito porque eu era branquinho do cabelo liso, velho. Você também, né? A realidade é outra, né? Trampando 12 horas por dia, vindo treinar depois. Então vai gostar a realidade do nosso canal lá, pô. Seja bem-vindo aí. Vamos entrevistar você lá na casa, achando. E a primeira noite você vai dormir mesmo? Isso mesmo? Trouxe toalha, chinela, pô. Vamos dormir daqui, ó. Vai dormir depois e passa no desafio. Tem o desafio. Tem que dar um amigo de hornet na garupa sem capacete. Será que tem duroagem? Caralho, velho. Bora. E aí, Matt, vai pra casa? O que você vai fazer? Eu devo buscar meu carro. Aí depois você vai pra lá gravar o menino, ó. Morou, então. Já tá com a sua chave aí, pô? Claro. Você ensina pro menino aí abrir? Ensino, pô. Entrar já tá? Primeiro noite aí dos caras. Pá. Bora, pô. Bora. Os caras... É tão inteligente que esqueceu a chave, ó. Aqui, ó. E aí, pai? O que você achou? Caso eu tô... com o toque, mano. Falta aí acabar, né? Qual os detalhes, né? Que eu acho que a bicha tá... tá boa, né? Gostou da casa, pai? Ó o quarto ali. Tem que escolher sua cama agora, pai. Fui de volta. Vamos dar uma olhada no quarto agora. Qual que é a sua cama, pai? Escolhi a sua, já? Tem essa daqui, ó. Tem esse aqui de baixo, aqui, ó. Demorou. Pega o lençol aqui, ó. Esse aqui é o seu... Travesseiro e o lençol. E o lençol doceiro aí, pai. Tem marmita já? Tá com fome, pai? Tem marmitinha pros caras aqui, já, ó. Já vai testar o micro-ondas. Ó. Marmitinha. Tem um frangão, arroz. Se eu fosse você, pai, eu testava a panela ali, pô. Fazer arroz. Vê se tá boa. Vê se tá boa. Fazer a panela pra fazer o arroz. Acho que dá pra tirar do saco, pô. Melhor. Melhor. Tira do saco aí, estreia. Não vai amanhã se os caras vão acordar inteiro. Os caras já vão comer refeição pós-treino aí, ó. Marmitona. Se não for, agora não vai não, que é, viado. Agora vai, ó. Vou puxar aqui embaixo, isso. Vou testar a primeira vez no micro-ondas aí, ó. Será que vai? Põe em quatro minutos, eu acho. É início, né? Acho que tem que fechar. Ah, rapaz, é a primeira vez no micro-ondas aí, ó. Aí sim, mas fala aí, mostra o shape pra rapaziada aí, velho. Natural? Natural. Então, jetinho. Caraca, que barulho é esse? Chilhão. Aquilo era chilhão, né? Morre. Tá aí? Morre. Tira aí, peça sacada aí, pô, moleque. A bruxaria tá acontecendo? Com a brisa, velho, cara. É a blusa. Tá no shape. Tá no shape, pai. Vamos fazer competir ou não, vô? Vamos competir, vamos subir no final do ano. Vamos em Sizik aí, vamos achar uma categoria, né? Primeiro, segundo morador da casa. Primeiro Osfero. Segundo alemão. Alemão do quê? Fala o nome aí, rapaziada. O nome é Marcelo. Marcelo, aí. 24 anos. 24 anos. Aqui de São Paulo mesmo. Big brother aí, né? Primeira competição vira de costas aí, pô, rapaziada. Olha o ombredo. Tá vindo, hein? É, louco. Será que compete, pô? Vai acompanhar aí? Vai te motivar? Vai ganhar. Vai me motivar também a colocar o shape. Vamos aí, né, pai? Colocar o shape nele. É isso aí, cara. Se quiser todo mundo subir aí. Tá com nós. Vamos ver. Afinal do ano também tô no shape. Aí, ó. Marmitinha. Marmitinha. Caralho, dona. Você chama pra eu treinar, mas depois a gente arruma rolê pra nós. Qual foi, dona? Chamou aqui no camarim, pelo menos, né? Marmitinha. 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 Obrigado.